O governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira que vai fechar as fronteiras aéreas a partir da próxima segunda-feira para seis países africanos. O objetivo é evitar a disseminação da nova variante do coronavírus, batizada de Omicron. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, explicou no Twitter que o governo quer resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia. A restrição vai incluir África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Além do Brasil, Estados Unidos e outros países anunciaram o fechamento de suas fronteiras para viajantes que vêm do sul da África. O presidente americano Joe Biden disse que a nova variante deve encorajar o resto do mundo a doar mais vacinas para as nações mais pobres. O democrata também pediu aos países que renunciassem às proteções de propriedade intelectual para permitir a fabricação de vacinas em todo o mundo. A nova mutação, relatada pela primeira vez na África do Sul em 24 de novembro, já foi identificada na Europa com um caso confirmado nesta sexta-feira na Bélgica após ter sido detectada na África do Sul, Botsuana, Hong Kong e Israel. A empresa farmacêutica americana Moderna informou que vai desenvolver uma vacina de reforço contra a nova variante. É uma das três estratégias da empresa para enfrentar a nova ameaça, incluindo uma dose mais forte de sua atual vacina.